É já amanhã que vamos ficar a conhecer o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Leipzig e PSG vão medir forças no Estádio da Luz. É a segunda vez na história que as meias finais da Liga dos Campeões não contam com equipas espanholas, inglesas ou italianas. Nesta inédita final a 8, vamos ter em campo duas equipas alemãs e outras duas francesas. Amanhã vamos ficar a conhecer o primeiro finalista do maior torneio de clubes no mundo do desporto rei. Leipzig e PSG têm encontro marcado no Estádio da Luz. Os franceses vão subir ao relvado com uma baixa de peso. Quedor Navas sofreu uma lesão ao minuto 70 da partida com o Atalanta e, ao que tudo indica, não conseguiu recuperar tempo do jogo contra os alemães. Assim sendo, a baliza parisiense será entregue ao espanhol Sérgio Rico. Já os alemães vão enfrentar o campeão francês na máxima força. O Leipzig continua a surpreender, uma vez que ainda não tinha chegado tão longe nesta competição. Agora está apenas a uma vitória de marcar presença numa final da Liga dos Campeões. O encontro está agendado para às 8 horas da noite de amanhã com o Estádio da Luz com palco.